Quem não sabe o que eu passei, vai ter que me escutar Tô tendo a vida e ei, te preciso te atrapalhar Pele de ouro, burguês, muita grana pra gastar Eu matando e as estrelas Tá brilhando aqui na minha frente, eu sou da polo, ice no pijante Toma la coche, toma iglocada, que o pato pula de parapente Mas uma mulher pra mim é frequente, pode aqui a marca pensar diferente Já os robôs, dá mais barato, hoje venci eu só com a bolsa da frente Cê tá devendo algo assim mesmo, se cobrando com medo de amar No meu passado não foi desse jeito, vou de medo de me apaixonar Mas você não manda em você mesmo, Deus que manda ele que vai mandar Energia só jogada no vento, tô colhendo o campo de plantar Cê tá devendo algo assim mesmo, se cobrando com medo de amar No meu passado não foi desse jeito, vou de medo de me apaixonar Mas você não manda em você mesmo, Deus que manda ele que vai mandar Energia só jogada no vento, tô colhendo o campo de plantar Te quero, amor com meu compromisso, sucesso Meu filho, meu filho, fez a água vira vida E eu peço, menino, Deus vira nossos caminhos E é desde novo, diferente o meu brilho Te quero, tá difícil, amor com meu compromisso Sucesso, meu filho, fez a água vira vida E eu peço, menino, Deus vira nossos caminhos E é desde novo, diferente o meu brilho Cê tá devendo algo assim mesmo, se cobrando com medo de amar No meu passado não foi desse jeito, vou de medo de me apaixonar Mas você não manda em você mesmo, Deus que manda ele que vai mandar Energia só jogada no vento, tô colhendo o campo de plantar Cê tá difícil, amor com meu compromisso E eu peço, menino, Deus vira nossos caminhos E é desde novo, diferente o meu brilho E eu peço, menino, Deus vira nossos caminhos E é desde novo, diferente o meu brilho E é desde novo, diferente o meu brilho E é desde novo, diferente o meu brilho E é desde novo, diferente o meu brilho